Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Paula Ribeiro, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, o vídeo de hoje tá super especial, pra mim pelo menos, eu tô super... Ai, tava contando as horas pra vir gravar esse vídeo pra vocês, que eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre o meu primeiro pagamento do YouTube e como eu fiz pra receber. Bom, depois de muitos anos, o meu primeiro vídeo aqui no canal foi em 2015, mas antes disso eu já ficava meio que por dentro, já tinha gravado alguns vídeos e eu excluí esses primeiros vídeos do canal, porque quando eu decidi, decidi, entre aspas, logo eu explico um pouquinho mais pra vocês, a começar a gravar vídeo, esses primeiros vídeos que eu gravei eram bem caseiros, bem simples, e na época eu falei Ai, não, tá muito feio, vou... é... eu excluí, mas eu achei que eu tinha só privado e olhando esses dias atrás eu percebi que eu tinha excluído, porque já nem aparece pra mim mesma, então o primeiro vídeo que eu tenho no canal é de 2015. De 2015 pra 2019, muita coisa aconteceu, eu tive meus altos e baixos aqui no YouTube, é... quando eu falo altos e baixos é frequência mesmo, tinha épocas que eu gravava, depois ficava uns seis meses sem gravar, depois voltava a gravar de novo, mas que eu comecei a ter uma frequência maior foi do ano passado pra cá, que eu comecei a ter, ser mais regradinha de pelo menos um vídeo na semana aí pra postar pra vocês, e tem semanas que eu consigo postar dois, três, é... então foi do ano passado pra cá que eu comecei a investir mais nisso e focar mais. O ano passado também o YouTube mudou todas as regras deles de monetização, antes meus vídeos já eram monetizados, o ano passado o YouTube cortou, isso aí mudou um pouquinho as regras, é... tinha que ter uma quantidade de inscritos, quantidade de horas visualizadas no canal, e eu não tinha essa quantidade de horas de visualizações no canal, então eu acabei perdendo a monetização do meu vídeo, dos meus vídeos, né? Eu tinha uma reservinha ali, pra quem não sabe, pra você receber do AdSense, né, do YouTube, e quando eu falo AdSense, pode ser do YouTube, pode ser de um blog, um site, coisas desse tipo, pra você receber, você precisa ter um pagamento mínimo, um montante mínimo de 100 dólares, menos que isso você não consegue receber. E eu tinha, fui acumulando ao longo desses meses que eu ia e voltava de postar vídeo, eu tinha uma reservinha, mas não tinha chego aos 100 dólares, muito pelo contrário, faltava uma quantidade bem significativa pra 100 dólares. E em dezembro do ano passado, depois de muita luta, consegui chegar na quantidade de visualizações que o YouTube colocou ali como regrinha pra monetizar o vídeo, em janeiro meus vídeos começaram de novo a ter monetização, aparecer os anúncios e tudo mais. De janeiro pra cá eu consegui ter uma frequência boa no canal, mas eu nunca fico satisfeita, eu sempre quero muito mais e mais, já pensei em várias possibilidades, mas aos poucos eu estou me organizando pra postar com mais frequência. E há pouco tempo atrás eu consegui chegar aos 100 dólares, mas falei, ah, é um dinheiro que eu não conto com ele, que não faz parte da minha vida financeira, então vou deixar lá. E ao longo dos meses aí eu sempre recebia mensalmente um e-mail do AdSense falando que meu pagamento estava retido por falta de informações bancárias e tudo mais, e até que nesse final de semana eu falei, ah, vou ver como que faz, o que dá pra fazer, pra ver se eu consigo receber esse dinheiro. Eu gravei um pouquinho pra vocês pra mostrar, eu tinha 120 alguma coisa, acho que 126 dólares, alguma coisa acumulado, e gente, é a coisa mais simples do mundo pra receber, que eu fiquei de boca aberta, pra ser bem sincera. Vocês podem receber pelo banco de vocês, que vocês já trabalham, mas o banco mais fácil, acredito hoje em dia, que muitas pessoas me aconselharam a receber por ele, é o banco rendimento, que você não precisa propriamente abrir uma conta nele, mas você consegue fazer, ter essa ordem de pagamento por ele, e que é super, eu achei, gente, eu fiquei de boca aberta mesmo o quanto é fácil. Ele cobra uma taxa, se eu não tô enganada, independente do valor de recebimento, é uma taxa de 20 reais que ele cobra, então é ótimo, né, porque você pode receber, eu acho legal acumular pra esses 20 reais valerem a pena, ou compensar mais 20 reais, é um valor muito baixo, tem outros bancos que cobram um valor absurdamente maior, e o que que eu fiz? No final de semana, eu entrei no site do banco rendimento, lá já tem as informações pra gente receber pelo Google AdSense, e é muito, muito, muito fácil mesmo. Quando vocês entram no banco rendimento, você faz o seu cadastro com informações básicas, de endereços, CPF, RG, todas essas informações básicas que qualquer banco pede pra cadastro, nesse cadastro vocês conseguem uma identificação, que é a sua identificação. Lá no site do banco rendimento, eu vou estar mostrando aí na tela pra vocês, já aparecem as informações que você deve acrescentar no Google, no AdSense, pra você fazer, pedir esse dinheiro, né, a resgatar esse valor. Feito isso, você vai no site do Google AdSense, e lá no AdSense você inclui as suas informações bancárias, que são essas informações que tá passando aí na tela pra vocês. De forma bem simples, fácil, vocês vão preencher com o nome de vocês, é um pequeno formulário pra questões fiscais, tributárias, então é só nome completo e nome completo, coisa bem simples e fácil, provavelmente essa tela eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas, gente, joga no Google Tradutor, mas eu nem precisei jogar, tipo, só olhando assim, imaginei já o que seria, e preenchi, e foi super fácil, e aguardei, esperei. Isso eu fiz no sábado, e depois na quarta-feira, na terça-feira, eu já recebi um e-mail do Banco Rendimento, e do AdSense falando, do AdSense falando que a remessa tinha sido enviada, e do Banco Rendimento falando que já tinha recebido, e com todas as informações do pagamento, do jeito que eu tô mostrando aí pra vocês na tela, é o e-mail que eu recebi do Banco Rendimento. Então, eu tinha 120 e poucos dólares, tem a conversão de dólar pra real, os impostos e tudo mais, eu acabei recebendo 400 e poucos reais, 420 e pouquinhos reais. E aí, eu fiquei super, hiper, mega feliz, eu comentei muito por cima lá no YouTube, no Instagram sobre isso, que esse dinheiro vai fazer diferença na minha vida, de forma alguma, porque se eu for pôr na pontinha do lápis, tudo que eu já gastei, tudo que eu já comprei, pensando em gravar vídeo, em produzir conteúdo, daria pra eu comprar muitas e muitas coisas, fazer muitas e muitas viagens, então assim, mas isso pra mim me marcou bastante, porque mostra que é possível, é muito trabalhoso, muito difícil, mas é uma coisa que é super possível, e é uma coisa que me marcou mesmo, a minha história de postar vídeos, de ficar conectada com o YouTube, gravar vídeos pra vocês, tá sempre presente aqui no canal, então foi uma coisa que eu fiquei muito, muito feliz, independente se fosse 50 reais, se fosse 100, 200, não importa a quantidade, eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo, gente. E eu queria já nesse vídeo, agradecer todos vocês, que me acompanham, que me assistem, e tá aí sempre, me ajudam a divulgar, eu tenho várias pessoas que ajudam a divulgar meus vídeos, minha mãe, minha irmã, a Lilia, a Dani, gente, muitas, muitas pessoas mesmo, que eu não quero nem ficar citando o nome, pra mim não esquecer, alguém aqui, que é sempre ajudando as divulgações do meu vídeo, compartilhando, e acaba ajudando, fazer que esse canal cresça cada vez mais e mais. E aí vocês vêm me falar, Paula, como assim, como você recebe, como é essa questão de pagamento e tudo mais, o pagamento, a gente ganha por visualização, a cada mil visualizações no canal, a gente ganha um valor, e esse valor, pra quem é iniciante, é um valor bem baixo, centavos mesmo, pra quem já tem um público maior, o valor vai aumentando, existe vários motivos, N motivos, pra essa variação de valor, mas eu hoje em dia, recebo coisa mínima, de que é de centavos mesmo, o meu CPM, que fala, custo por mil, eu acho que é custo por mil, é baixo, um e pouquinho, sabe assim, é coisa bem pouca mesmo, e o que ajuda, né, a esse dinheiro aí, acumulando, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, é vocês assistirem os vídeos, então, assistam gente, todos os vídeos, por favor, assistam, põe a playlist lá, deixa rodando, vai acompanhando, vai lavando a louça, vai lavando o banheiro, e deixa a playlist lá e rodando, porque isso me ajuda demais, é, cada coisinha que acontece aqui no YouTube, ajuda a gente de uma forma, e, cada coisinha, juntando no geral, faz com que o canal cresça, o valor, né, a gente ganhar, é, pelas visualizações, então, quanto mais vocês assistem, mais a gente acaba ganhando, cada vez que vocês, cliquem em gostei, que vocês comentam no canal, isso ajuda a fazer com que o YouTube, acabe recomendando, o meu vídeo para outras pessoas, então, isso ajuda na divulgação do canal, além de, me ajudar a saber, se vocês estão gostando do vídeo, se vocês não estão gostando, e eu estou sentindo a falta de vocês, aqui nos comentários, então, não deixem de comentar, por favor, gente, aqui nos comentários, bem fácil, manda um coraçãozinho, um joinha, me fala se vocês estão gostando do vídeo, se vocês não gostaram, comentários simples, gente, eu sei que a vida de vocês é super corrida, comentários simples, não se esqueçam, gente, de clicar no gostei, que isso também ajuda muito, tanto faz joinha para cima, ou joinha para baixo, tá, gente, se vocês não gostaram do vídeo, pode clicar no joinha para baixo, que está tudo certo, ajuda do mesmo jeito, e no inscrever-se, gente, quando vocês se inscrevem no canal, isso me ajuda como? Quando eu for apresentar meu trabalho, para alguma empresa, para alguma marca, as marcas hoje em dia, infelizmente, acabam olhando muito, essa quantidade de inscritos, quantidade de seguidores, e a forma de eu mostrar que eu sou uma pessoa relevante, é com esse número para algumas marcas, outras ainda acabam olhando o conteúdo, visualizações e tudo mais, mas algumas não, só olham essa parte de quantidade de inscritos, então, se você está vendo um botãozinho vermelho aqui embaixo, você não é inscrito no meu canal, se inscreve, sim, gente, o Google, o YouTube pede login, e-mail e senha, mas, gente, isso daí é para qualquer coisa hoje em dia, coisa muito fácil, o e-mail que você usa, ou você pode usar o mesmo e-mail que você usou para criar uma conta no Facebook, ou para acessar seus e-mails mesmo, então, é uma coisa bem simples, então, se inscreve aqui embaixo, gente, por favor, sempre que eu gostar um vídeo novo, vai chegar uma notificaçãozinha para vocês, e vocês vão ficar por dentro de todos os vídeos, se inscreve e toca o sininho também, tem um sininho assim, clica no sininho, porque daí chega as notificações mais rápido, o YouTube vai entender que, hum, essa fulana aqui que está assistindo, ela gosta do canal da Paula, e ela quer ficar por dentro de tudo que a Paula posta, então, quando vocês trocam o sininho, o YouTube entende isso, e manda todas as minhas notificações para vocês, tá? Eu queria muito compartilhar isso com vocês, já falei lá no Instagram, estou preparando um sorteio aí para vocês, ainda estou indo atrás de alguns parceiros, já vi umas respostas aí, que vocês me indicaram algumas lojas, a maioria quer produto de maquiagem e cabelo no sorteio, isso vai ter com certeza, podem ficar sossegados quanto a isso, e eu vou atrás de mais parceiros, loja de roupa, que apareceu bastante lá nas indicações, e também deixa aqui nos comentários, se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa nos comentários, qual loja de roupa você gostaria que eu fizesse, parceria para o sorteio, aí, em agradecimento, a tudo isso que vocês me proporcionaram, e vem me proporcionando, esse ano, que é aquela coisinha, de grãozinho em grãozinho, a gente vai ficando feliz, a gente vai crescendo, e eu agradeço, gente, demais, de todo o meu coração, de verdade, é, como eu disse, o valor é insignificante, não vai fazer diferença nenhuma, na minha vida hoje, porque o tanto de dinheiro, que eu gasto com isso, não vai fazer diferença, né, esse valor que eu recebi, mas, é um marco, e isso faz, engrandece meu coração, faz eu ficar muito feliz, é, de saber que, mesmo que de pouquinho em pouquinho, acaba tendo, é, resultado, e que, cada vez, vem a cada vez mais, né, gente, porque meu sonho é um dia, poder trabalhar com isso aqui, 24 horas por dia, de verdade, que eu acho que vai ser uma das fases, mais felizes da minha vida, então, estou trabalhando para isso, conto demais, com a ajuda de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham, entendido como funciona, Youtube, a licença, receber, não receber, e tudo mais, se você ficou na dúvida, deixa aqui nos comentários, posso fazer um vídeo de bate-papo, explicando um pouquinho mais, como funciona tudo isso, porque, eu acho que, essas coisas, a gente tem que compartilhar, as pessoas tem que saber, e é isso gente, clica em gostei, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, eu agradeço demais vocês, mais uma vez, não se esqueçam, eu sou muito, muito, muito agradecida, me siga lá, nas redes sociais, Paula Ribeiro, blog, em todas elas, super fácil, e rápido, um beijo enorme, fique com Deus. Vamos lá.